que está prestes a voltar ao trabalho e conta já com alguns reforços. Um deles é Diego Cavinato, ele foi o terceiro a chegar para a nova época e vai reencontrar Merlin e Fortino, dois jogadores que bem conhece. Este domingo, numa conversa em exclusivo com Janete Santos Vigia, Cavinato garantiu que este novo desafio contratual é o sonho de qualquer jogador. Diego Cavinato é o novo reforço da secção de futsal do Sporting. O Ala, de 30 anos, nascido no Brasil, mas com nacionalidade italiana, este é o terceiro reforço da equipa de sénios masculinos do clube para a próxima época que já está em andamento. Cavinato é internacional italiano e vem do Acqua e Sapone, mas a carreira do Ala chegou a passar pelo futebol. Cavinato só entrou nas quadras aos 16 anos no Rio Grande do Sul e desde logo despertou o interesse dos italianos do Augusta. emigrou para a Itália em 2006. Aí foi companheiro de Alex Merlin e Rodolfo Fortino, dois outros reforços do Sporting para a próxima temporada. Em 2010, Cavinato trocou o Augusta pelo Asti e foi neste clube que conquistou uma Taça de Itália em 2012 e uma Winter Cup em 2013. Na última temporada, jogou no Acqua e Sapone, equipa que chegou às meias finais do campeonato italiano. Por jogar tantos anos em Itália, Cavinato ganhou nacionalidade do país transalpino e é a seleção desse mesmo país que agora o reforço do Sporting representa. Aliás, Diego Cavinato marcou presença no último ano na Futsal Continental Cup, que se disputou no Kuwait. Cavinato já demonstrou entusiasmo por chegar ao Sporting Clube de Portugal. O atleta de 30 anos revela que é o sonho de qualquer jogador representar um clube como o Sporting, que é do topo da Europa. Cavinato revela também que tem a ambição de ganhar todas as competições em que o Sporting estiver inserido e que quer ajudar a colocar o clube no lugar que merece. Diego Simone Cavinato tem 1,78m de altura, é ala e joga preferencialmente com o pé esquerdo. Um jogador habilidoso, na última época pelo clube italiano do Acqua e Sapone, marcou 18 golos na Série A. Um registro notável, o jogador chega agora ao Sporting depois do clube italiano ter revelado no site oficial que não havia intenção de renovar contrato com o atleta. O Sporting chegou a acordo com o jogador e apesar de Cavinato ser canhoto, o Sporting deseja-lhe uma entrada com o pé direito nas quadras em Portugal. Um canhoto a quem nós desejamos uma entrada com o pé direito, como estava a dizer o meu colega Gonçalo Giestas nesta peça. É tempo agora de lhe perguntarmos se está pronto para isso. Diego Cavinato está aqui connosco. Diego, muito boa noite e bem-vindo aqui ao Sporting Grande Jornal. Bem-vindo também ao Sporting, chegou há pouco tempo e ainda se está a ambientar. Como é que tem sido estes primeiros dias em Lisboa? Boa noite, obrigado pelo convite. Está sendo muito bom. Estou conhecendo bem Lisboa. Estou gostando, me adaptando bem à cidade. Aproveitando também os dias que ainda tem mais livres antes de chegar, antes de começar a treinar, que será na próxima segunda-feira. Isso, estou aproveitando bastante, descansando mais alguns dias, que segunda-feira começam os treinos. Está pronto para começar a trabalhar às ordens do Nuno Dias? O que é que já conhece do treinador, do clube? Conheço o Nuno por falar. Eu joguei com o Leitão ali no Acosapone, com quem ele trabalhou aqui no Sport. Falou muito bem do Nuno. Pessoalmente não conheço. Espero conhecer e me adaptar bem aos seus trabalhos. Já estava há muito tempo em Itália, tanto que até ganhou a nacionalidade. Já vamos falar sobre isso. Estes anos todos em Itália, desde 2006, já vão há alguns anos, como é que acabaram por marcar a sua carreira? A sua carreira é muito ligada ao futsal italiano. Eu acho que devo muito, por estar aqui hoje, devo muito à Itália, porque foram nove, dez anos quase de Itália. Um bom tempo. Eu acho que me ajudou muito, fez eu crescer como pessoa, como homem. A minha filha própria nasceu ali na Itália. Eu acho uma ligação um pouco com a Itália grande. E é o seu segundo país neste momento. É. Está pronto, já disse que está pronto para começar o trabalho no Sporting. Pergunto-lhe, como é que se caracteriza enquanto jogador e o que é que pode acrescentar à equipa do Sporting? Que eu acredito que conheça, pelo menos superficialmente, no mínimo, porque esteve, e de certeza que acompanha também o futsal fora da quadra. O Sporting, por exemplo, esteve na UEFA Futsal, que é porque é que conhece da equipa. E o que é que acha que pode acrescentar? É, eu conheço bem o Sporting. Eu acho que é uma grande, eu acho que é a terceira força do futsal europeu hoje. Eu acho que eu, não só eu, mas como o Fortino, o Merlin, o próprio Marcão, viemos acrescentar muito e levar o Sporting no lugar que merece. Já esteve a trabalhar, falou agora deles, não trabalhou ainda com o Marcão, mas já falou com o Fortino, já trabalhou, aliás, com o Fortino e também com o outro seu colega, que já chegou aqui ao Sporting, o Alex Merlin. Como é que foi ter trabalhado com eles lá? E como é que vai ser agora? O que é que podem os três acrescentar aqui, agora que estão juntos novamente? É, cheguei a trabalhar com os dois juntos, no Augusta, três anos, na Itália sempre, e depois com o Fortino, trabalhei dois anos em Asche. Eu acho que são dois jogadores de muita qualidade, não tem nada de dizer. Acho que com os dois e mais o Marcão, temos muito a acrescentar esse ano. A equipa do Sporting no ano passado esteve a discutir o título nacional, aqui em Portugal, como é óbvio, esteve também na UEFA Futsal Cup, acabou por não conseguir dois destes títulos importantíssimos. Este ano, o foco é em títulos ou é uma pessoa que se calhar prefere não ainda levar demasiado a fasquia? Não, acho que quando se fala de Sporting, título é a primeira coisa que se deve pensar. Acho que estamos num clube grande, que é o Sporting, e o único pensamento nosso, eu acho, é ganhar e ser campeão e levar o Sporting o mais alto possível. Eu tive a oportunidade de ler a entrevista que deu também ao Jornal do Sporting, já deu uma entrevista, e lá referia-se como goleador. Nesta peça que vimos do Gonçalo Giestas, marcou 18 golos no ano passado, portanto, uma das suas características mesmo é marcar golos. E é isso que espera fazer no Sporting também? É, espero fazer isso, espero estar à altura do Sporting, fazer muitos golos e ganhar muitos títulos. Neste momento, também tem trabalhado com a seleção de Itália, esta foi uma escolha, pergunto-lhe se foi, agora me pergunto também mais pessoal, se foi uma escolha difícil de ter deixado, não ter podido representar o seu país, o Brasil, e ter escolhido a Itália. Apareceu por acaso, proporcionou-se, ou era algo que, é algo que se calhar o deixou um bocadinho ainda distante? acerca de... Não, eu acho que eu, hoje no futsal, me sinto mais italiano que brasileiro, por ter vivido mais na Itália, no futsal, do que no Brasil. Eu acho que foi uma escolha boa, uma escolha justa, e acho que foi a escolha certa. Me sinto italiano também. Me sinto um pouco italiano. Fala fluentemente italiano, de certeza, porque esteve lá há 10 anos. Sim, um pouco, não muito, mas... Ah, fala de certeza, tenho a certeza. Ainda assim, no futsal não foi a primeira paixão que lhe apareceu, ou seja, primeiro ainda jogou futebol, não sei se jogou também outro desporto, antes de chegar ao futsal. Joguei, joguei futebol de campo, tive 4, 5, 6 meses no Figueirense, que foi a primeira divisão do futebol, joguei alguns meses e depois fui para o futsal. E o que é que lhe deu para ir para o futsal? O que é que o despertou interesse no futsal para dizer, não, não, eu não gosto nada de futebol, ou melhor gosto, mas não tanto como futsal. Eu acho que o futsal é mais apaixonante, é um esporte mais vibrante, mais próprio até para assistir, é mais emocionante e comecei a praticar e comecei a gostar muito. É intenso e é preciso ter uma técnica muito apurada. Eu não sou jogador de futsal, corrija-me se eu estiver enganado, mas é preciso ter uma técnica muito apurada. Ou acha que é possível, não tendo se calhar aquela característica de deixar a bola bem colada ao pé, é possível também ser um bom jogador de futsal e não é preciso também ser tão tecnicista? Como parece, às vezes na televisão vemos e parece que os jogadores são todos muito tecnicistas, todos muito fortes. Não, não precisa ser muito técnico, acho que o futsal, hoje em dia, não precisa ter muita técnica, mas tem que ter qualidade, eu acho que mais que futebol, mas não precisa ter muita técnica. Ainda assim, é uma mudadade que está a crescer muito também em Portugal, há cada vez mais adeptos. O Diego está pronto para lidar com essa pressão de estar num clube grande com muitos adeptos a ver os jogos e a exigirem sempre, e sublinho este sempre, que a equipa vence? Acho que sim, acho que é o momento que eu escolhi vir para o esporte, acho que eu sabia das minhas responsabilidades, sabia do peso que eu devia carregar aqui. espero estar adaptado a dar esse salto. Este, considera agora que está com 30 anos, é um jogador ainda com muito futsal pela frente, de certeza, ainda assim, é um jogador que já tem bastante experiência, já jogou bastantes anos. Este é o ponto mais alto da sua carreira? Eu acho que é, acho que eu atingi o ponto mais alto vindo para o esporte, um grande clube, espero estar à altura. Está confiante que vai estar à altura. qual é que é a sua meta de golos? Visto que é um goleador, qual é que é a sua meta? Não quero que faça promessas, porque eu sei que fazer promessas é complicado nestas coisas, mas qual é que é que se propõe a fazer? Não, não gosto de falar. Não gosta, não gosta. É uma pessoa com problemas em prometer essas coisas, assim? Não, não, mas eu não gosto de botar números e coisas, senão eu fico me apegando muito aos números e não... Não gosta de números? Não. E gosta de viver apenas sem pressão? De deixar o momento. Sem pressão. Ainda assim, a certeza é que vai correr tudo bem, ou pelo menos o desejo é que vai correr tudo bem. Sim, sim. Diego, muito obrigado por ter estado aqui no Sporting Grande Jornal, foi um prazer, desejo-lhe a si e a todos os colegas, obviamente, uma grande época e que esteja aqui em breve, quiçá, a falar do título nacional. Obrigado, obrigado a vocês, o convite, um abraço. Adeus e bom trabalho. Foi entrevista com o Diego Cavinato, ele é um dos reforços do futsal do Sporting desta temporada e que, como ouvimos aqui, não podia estar mais confiante. O sorteio dos... Dois... 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 A CIDADE NO BRASIL